Não nego E eu vou ser a luz da lua Se eu pudesse eu faria um mundo para de girar Eu buscaria você só em um piscar Pra ficar comigo Só que não dá, sou um cara mortal Não tenho poderes fora do normal Pra trazer você pra ficar comigo Não passe de mágica Não esqueço quando te conheci Fui feliz tudo que eu vivi Mas agora só em pensamento A vida é fantástica Só que não dá, sou um cara mortal Não tenho poderes fora do normal Pra trazer você pra ficar comigo Não passe de mágica Não esqueço quando te conheci Fui feliz tudo que eu vivi Mas agora só em pensamento A vida é fantástica Quando está comigo Se eu pudesse eu faria um mundo para de girar Eu buscaria você só em um piscar Pra ficar comigo Só que não dá, sou um cara mortal Só que não dá, sou um cara mortal Não tenho poderes fora do normal Pra trazer você pra ficar comigo Não passe de mágica Não esqueço quando te conheci Fui feliz tudo que eu vivi Mas agora só em pensamento Só que não dá, sou um cara mortal Só que não dá, sou um cara mortal Só que não dá, sou um cara mortal Não tenho poderes fora do normal Pra trazer você pra ficar comigo Não passe de mágica Não esqueço quando te conheci Fui feliz tudo que eu vivi Mas agora só em pensamento Não acontece quando está comigo A vida é fantástica Só que não dá, sou um cara mortal Só que não dá, sou um cara mortal Não tenho poderes fora do normal Só que não dá, sou um cara mortal Pra trazer você pra ficar comigo Não passei de mágica Não esqueço quando eu te conheci Fui feliz tudo que eu vivi Mas agora só em pensamento A vida é fantástica Quando está comigo Mas agora só em pensamento A vida é fantástica Não passei de mágica Não passei de mágica